Governador, aproveitando que o senhor está falando com o nosso canal, o senhor vai falar bastante gente com o nosso canal, o SNTV. O senhor vai até o final do governo ou sai em abril? O senhor já decidiu? Nós estamos nesse processo de diálogo. Eu estou muito inclinado a continuar o trabalho de entrega desses grandes projetos. Nós temos muita coisa ainda para anunciar. Vou lhe citar agora no primeiro trimestre. A rodovia Linha Verde, aliás, a Linha Azul. Essa é a Linha Verde, a Linha Azul. A Norte-Sul sai da Credo Neves, ali pela Justiça Federal, e circunda toda a região da área da Infraero pelo lado direito de quem vem. A Linha Azul vem da Norte-Sul até a Avenida Fábio, pelo outro lado da área da Infraero, em quatro pistas também. Ou seja, definitivamente, nós vamos interligar em termos de estrutura de mobilidade urbana toda essa região de Macapá. O senhor quer entregar essas obras? O senhor quer entregar... A Linha Azul, eu inicio ela, certo? São obras estruturantes também. O Davi alocou 60 milhões de reais para a revitalização de toda a JK, de Macapá até o Igarapé da Fortaleza. Nós devemos licitar ainda nesse primeiro quarto trimestre essa obra. Eu acho que amanhã vamos assinar o contrato para o Poder Vasco, que é, inclusive, um recurso via Poder Vasco. Então, tem uns projetos estruturantes que eu estou muito focado. O da habitação, ali o Miracema, que até final do ano devem entregar essas duas mil unidades habitacionais, dos convóis também, do Atuliar. Então, a gente está muito focado nesse projeto. Eu estou avaliando com muito carinho essa situação política. Obrigado, uma sua vez. Obrigado também. Sucesso. Obrigado, pessoal. Curta o nosso canal. Se inscreva, se ainda não se inscreveu, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Valeu.